Bom dia pessoal do meu canal Estou gravando aqui uma plantinha Eles guardaram ela aqui no pé De mangueira Estava lembrando o nome mas agora esqueci Tem bastante O pessoal vende no aquário aqui de Itaquera Em outros lugares Esqueci o nome Mas vou passar para vocês A mulherada gosta muito dessa planta aqui Está vendo? Olha isso Olha aqui Olha isso Está bem bonita Aqui tem uns raminhos Olha como é Está vendo? Olha isso E aqui vamos terminar nesse vídeo Com esse pé Com essa plantinha linda Primeiro eu vou mostrar tudo Agora eu vou chegar perto Vou filmar só uma parte Para vocês Está vendo? Olha como é que é a folha Olha isso E assim vamos terminando esse vídeo E assim vamos terminando esse vídeo E aí E aí E aí E aí